Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer este barrado em pano de prato hoje? Parece uma renda, não parece? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e fiz esse barradinho aqui que parece, é bem fininho, porque eu trabalhei com uma linha fina, né? Então, quando eu quero esse efeito de renda, tá? Olha aqui, parece uma renda, é linha fina, tá? São as linhas mil. Aí vocês vão ver na apresentação de materiais, eu explico direitinho pra vocês, ok? No decorrer da aula, no final, praticamente, eu mostrei pra vocês dois tipos de acabamento aqui no final, na ponta aqui. Vocês podem fazer com picô, sem picô, eu mostrei das duas formas. Acredito que vai ajudar bastante vocês, tá? Contagem, vamos lá. Múltiplos de oito mais três sai exatamente igual a este, tá bom? Quem já sabe fazer, o múltiplos de oito mais três. Quem quer entender o porquê de múltiplos de oito mais três, acompanha a minha aula direto na contagem, que eu vou explicar direitinho a montagem do canto aqui, né? Essa montagem aqui, ela tem que ser igual dos dois lados. E tem uma linha de raciocínio pra se conseguir isso. Então, o meu objetivo é ensinar vocês a um dia falar assim, yes! Consegui fazer sozinha ou sozinho, né? A montagem do meu barrado, né? Esse que é o meu objetivo e eu tenho certeza que eu já consegui atingir bastante gente que já tá começando a fazer essas laterais aqui de forma perfeita, tá bom, gente? Esse aqui ainda não foi feito o bordadinho da dona Aurora, mas vai tá. Podem deixar que vai tá. Vai ficar bem bonito, ok? E eu convido vocês, se são novos no canal, a se inscrever, acionar o sininho pra receber as notificações, tá? E deixar o like se vocês gostarem do nosso trabalho. Vamos pra nossa aula? Eu amei esse barrado aqui. Eu espero que vocês gostem também. E aí Tchau, tchau Apresentando os materiais que nós vamos trabalhar, gente, eu vou usar um pano de prato embainhado, tá? O meu tem essa bainha fininha porque a gente faz aqui em casa. Quando vocês compram prontos, ele tem a bainha virada assim um pouquinho mais larga. É só alongar um pouquinho mais o caseado, tá? Com cuidado pro pano não retorcer. Só isso. A linha, esse trabalho eu quero fazer com uma linha fina, então eu escolhi a Camila, Camila Mil, ela tem o tex de 145, ela é 100% algodão. Pra essa linha aqui, nessa textura, eu vou trabalhar com a agulha de 1,25, ok? Esse aqui vai ficar um pouquinho mais delicado, a linha um pouquinho mais fina. Pra quem for trabalhar com outras texturas, é só olhar a questão da contagem, como que vocês vão conseguir fazer. Pode dar um pouquinho mais de baseado, um pouquinho menos, tem que tomar um pouco mais de cuidado com as correntinhas. Só isso, tá bom? Mas a linha é sempre preferência de quem faz. As linhas acrílicas, elas suportam bem mais as lavagens, né? As linhas de algodão tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas todas são boas, gente. É questão de preferência e gosto, tá bom? Vamos pra nossa contagem de pontos, gente. Esse barrado aqui, ele tem canto, certo? Olha aqui, eu tenho que pensar o que eu vou fazer aqui. Normalmente, quando a gente vê fotos na internet, nunca tem o canto, tá? Então, por isso que eu faço sempre questão de ensinar como que a gente monta esse canto, ok? Então, vamos lá, gente. Primeiro, vamos descobrir a contagem, depois fazer a conta do caderno e trabalhar com o divisor pra gente se ajeitar, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu costumo fazer? Eu pego de um motivo a outro e vejo quantos caseados eu preciso até um antes de começar. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Comecei o outro aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, o que que eu já descobri que são múltiplos de oito? Resolvi dessa parte. Quando eu tô, que eu já cheguei em toda a conclusão dos oito, né? Eu preciso resolver o que que eu vou fazer pra cá, ok? Então, eu preciso, pelo menos, da metade mais um disto aqui, né? Pelo menos. Como aqui, gente, são três, o que que eu resolvi fazer? Colocar um de três aqui, certo? Essa foi a minha primeira ideia. Então, o que que eu precisei calcular? Aqui eu não uso dois aqui, eu pus mais dois, que é pra abrir pra cá, e mais três. Então, neste canto aqui, olha, aqui, eu precisei de cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos marcar aqui o primeiro canto? Cinco. Então, eu começo com cinco, depois múltiplos de oito, né? Até o outro lado. Aí, eu tô vindo aqui no outro lado, né? Eu começo aqui, tô vindo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acabei esse desenho. Aí, eu preciso de mais um aqui, pra começar o último motivo. Mais um. Então, vão ser múltiplos de oito, vai ter o mais um aqui pra fechar esse, e mais o quê? Mais o canto. Quantos que eu usei aqui? Eu usei cinco. Aqui, eu vou precisar da mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Aí, começa a conta, gente. Lembre-se sempre, façam a conta antes. No meu pano, eu tenho de cinquenta e três a cinquenta e sete quadradinhos. Dependendo, né? Aí, eu vou vendo se faço um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, eu começo aqui, ó. Aqui, eu tenho cinco, mais cinco, eu já tenho dez. Mais um, eu já tenho onze. Nesses onze aqui, que são os obrigatórios, gente. Esse canto, esse canto é obrigatório. E o mais um é obrigatório. A partir daqui, eu começo a somar os múltiplos de oito. Então, vai ficar onze, mais oito. Vai dar dezenove. Mais oito. Vinte e sete. Vai somando. Esse é uma forma de fazer. Ou então, já faz assim. Aqui, a conta fica difícil de fazer na cabeça. Eu pego assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes oito, igual quarenta. Aí, eu preciso de mais dez. E eu preciso de mais um. Aqui, olha, eu já tenho cinquenta e um. Ok? No meu pano, eu optei pra fazer cinquenta e um. Porque cinco vezes oito, quarenta. Que são os múltiplos de oito. E aí, eu conto mais os cantos. Então, eu vou usar cinquenta e um. Tá bom? Quem tem um pano menor? Nós vamos precisar de... Se cinco vezes oito é quarenta. Quatro vezes oito, trinta e dois. Olha aqui, ó. Trinta e dois. Mais dez dos cantos. E mais um, quarenta e três. Olha quem tem um pano pequeno aqui. Faz quarenta e três. O que vai ter? Vai ter um motivo a menos que o meu. Só isso. Lá na introdução, vocês viram que eu falei que é múltiplos de oito mais três, né? Por que eu falei múltiplos de oito mais três? Porque a gente soma tudo. Assim, ó. Quer ver? Olha aqui, ó. Eu vou ter dez para o canto, mais um aqui, certo? Cinco pra cá, cinco pra cá. E aí, eu ponho a quantidade de oitos que eu preciso. No caso da maioria, vão ser quatro, né? Então, aqui eu tenho, olha, múltiplos de oito. Aqui eu tenho mais um múltiplo de oito. Então, ele vai se juntar aqui. Mas sobrou, não sobrou? Sobrou dois daqui, ó. Sobrou dois, mais um, três. Então, quando vocês fazem a contagem de múltiplos de oito mais três, vocês chegam nesse raciocínio aqui. Ou seja, vocês não precisam pensar no canto. Já vai dar certo. Só que quem quer aprender a fazer o canto, tem que calcular quantos quadradinhos vai para um lado, quantos vai para o outro, para depois fazer a conta, que é esta aqui, tá? Esta daqui, apesar, né? Apesar de se achar um pouco complicado, é uma conta simples, tá? Vamos começar o nosso crochê agora, começando o caseado. Eu vou fazer os meus 51 e vocês, nós todos vamos começar o caseado pelo lado do avesso, tá bom? Então, aí vai dar tudo certinho aqui e depois o arremate também vai dar certinho, ok? Vamos lá, pessoal? Até já! Vamos começar o nosso caseado, gente. Eu vou sempre passar o comecinho, tá? Para poder explicar como eu faço o acabamento do canto, tá? E como que eu divido. Então, olha, eu deixo... Quando eu dou aula, eu faço o caseado só de um lado, né? Então, eu gosto de ensinar o acabamento aqui. Vocês vão dar um pontinho lateral, tá? Depois, duas ou três correntinhas, o suficiente para alcançar a bainha aqui em cima. Com a agulha, vocês vão furar o pano, olha aqui, ó. Fura o pano e passa a linha por dentro. Por que isso? Porque o nosso primeiro quadradinho já vai ficar bem arrematado. E isso já dá para vocês fazerem com que ele faça parte da conta e o canto fique bonito. Olha aqui, ó. Dessa forma assim, tá bom? E aí, vai indo, gente, de duas em duas correntinhas, tá bom? Até chegar na contagem que nós vimos anteriormente na contagem de pontos. Como que eu faço a minha divisão, gente? Vou mostrar para vocês. Tem uma dica no canal, que é a dica número seis. Ela ensina a gente a dividir o pano em quatro partes iguais. Atualmente, eu estou dividindo em oito, que fica mais fácil ainda. E calculo quantos quadradinhos eu tenho que fazer em cada pedacinho, para que o meu caseado fique dividido igual. Olha como ele fica bonitinho. Não fica um maior e um menor. Eles ficam bem próximos, tá? Bem próximos de uma perfeição. Quando a gente consegue fazer essa conta anterior. Tá bom? Então, dica número seis. Vai ajudar bastante vocês. E o acabamento, gente? O acabamento eu faço da seguinte forma. Vocês estão vendo que eu já deixei caseado aqui, né? Comecei pelo avesso e já deixei aqui prontinho. Eu faço a mesma coisa. Olha, eu furo o pano com a agulha. Espera que eu perdi o buraquinho aqui. Só um minutinho. Pronto, gente. É que a minha bainha é fininha e às vezes esse movimento aqui, ele é... Eu tenho que fazer mais força, tá? Então, aqui, ó. Passei e fechei. Pra quem vai parar o caseado aqui, olha, é só arrematar aqui. É fazer mais um ponto e voltar o crochê pra cá. O meu eu já engato aqui neste aqui, olha. Tá? E volto o crochê aqui. Pra poder começar o meu trabalho. Olha aqui, dessa forma. Ok? E agora nós vamos começar o nosso trabalho aqui na amostra. Eu vou fazer um, dois, três quadradinhos com ponto cheio. Vamos lá? Eu dou um pontinho baixo aqui pra ele deixar ele bem arrematadinho. E puxo. Três correntinhas já é o primeiro. Coloco mais dois pontos altos aqui. E prendo o último aqui, olha. Mais dois pontos altos aqui. E prendo no ponto do caseado. E o terceiro. Prendi aqui. Depois que eu fiz os três quadradinhos cheios, nós vamos fazer esse espaço aqui agora. Nós vamos pular dois, um quadradinho cheio e mais dois. Então, vamos lá? Nós vamos fazer... Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um, pulo dois e venho aqui. E aqui eu faço um quadradinho cheio. Aí, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, pulo dois e vou fazer o pininho de ponto alto de novo. A base. Aqui, ó. Tá? Que são três quadradinhos cheios. Vamos lá? Aqui eu fiz o primeiro. Depois, o segundo. Prendo aqui. E mais um, que é o terceiro. Um. Dois. E três. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois. E faço um quadradinho cheio. Aí, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui. Tá? E faço mais três cheios. E assim vai até o fim. Tá? No final, nós temos que chegar com a mesma contagem. Um quadradinho cheio e depois mais três aqui. Ok? Eu vou até o final nessa contagem e já volto com vocês pra segunda carreira. Até já. Pronto. Pronto. Acabei toda a carreira, tá? Quando a gente faz a contagem antes e faz a contagem certa, olha aqui, ó. Deu certinho. Pulei dois e fiquei com três aqui. Agora, vamos pra segunda carreira. O que que eu gosto de fazer quando eu tenho o acabamento em ponto alto? Eu gosto de deixar um pontinho baixo aqui, olha. Porque ele dá mais firmeza na virada e o acabamento fica mais bem feito, tá? Subi três correntinhas e agora começa a diminuição aqui, olha. Eu vou diminuir dois e vou aumentar aqui um quadradinho pra cada lado. Ok? Então, eu vou fazer da seguinte forma. Vamos lá. Vou preenchendo de ponto alto. Até chegar dois faltando. Quando eu chego aqui nesses dois, eu paro os pontos altos, ok? E vou colocar apenas quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. E vou pegar aqui, olha. Na correntinha, contando daqui pra cá, na terceira. Vou procurar prender, gente, todos os pontos altos. Eu vou precisar colocar esses três pontos altos aqui. Por que que eu falo pra prender na correntinha? Esse tipo de trabalho, ele limita a renda, né? E se o ponto de crochê, ele ficar muito frouxo ou muito solto no trabalho, fica feio. É como se fosse uma renda de segunda categoria, entendeu? Aqueles que são ponta de estoque. E é isso que o nosso trabalho não merece. Nosso trabalho é muito lindo. Esse tipo de trabalho é muito lindo pra ficar frouxo. Então, olha. Eu prendo aqui na correntinha. Um. Dois. E três. Olha aqui, ó. Tá? Eu aumentei três pontos altos de cada lado. Mais os três pontos presos nas correntinhas. Aí, eu dou de novo quatro correntinhas. E vou recolher dois de cada lado. Então, eu pulo dois aqui e pego em diante. No canto aqui, olha. Eu não recolhi, porque esse aqui vai ficar como canto. Mas aqui nos pininhos internos é recolhido dos dois lados agora, tá? Cheguei aqui. Olha aqui, ó. Sobrando dois. Um, dois, três e quatro. Venho aqui, olha. Uma, duas, três. E faço três pontos altos presos aqui. Preencho esse quadradinho cheio aqui. E faço mais três aqui. Um, dois, e três. E nós vamos assim até o final, tá bom? Eu vou fazer a carreira até o final e já retorno com vocês. Não esqueçam, tá, gente? Fica bem mais bonito se prender o ponto alto na correntinha. Até já. Pronto. Carreirinha feita. Deem uma conferida, tá? Se não houve algum errinho, que é normal acontecer. Dá uma correntinha. E vira. No canto, nós vamos manter o mesmo processo. Aqui, olha. Um, dois, três. Ponto alto. Ponto alto. Até sobrar dois. Chegando aqui, olha o que que nós vamos fazer agora. Nós vamos aumentar dois de cada lado agora, ok? E aqui, olha. Aqui eu vou pular dois no meio. Então, eu vou fazer dois aqui fora e mais quatro. Pulo dois, quatro e mais dois aqui. Falar é fácil, né? E às vezes fica meio confuso. Mas o fazer vai ajudar. Nós vamos lá. Quatro correntinhas. Venho aqui e faço dois. Sempre preso, tá, gente? Aqui na correntinha, prende. Agora, faz mais quatro. Um, dois, três, e quatro. Dá duas correntinhas e vai pular um, dois. Olha quantos sobram aqui. Quatro. Tá? Então, acaba sendo um procedimento facinho de executar. Chegando do lado de cá, vocês colocam mais dois pontos presos nas correntinhas. Ok? Quatro correntinhas. Pula dois, pula dois e vem aqui, ó. Um e dois pontos só. Uma, duas, três e quatro. Vamos fazer de novo aqui? Faz dois pontos altos. Um e dois. Aí, coloca mais um, dois, três e quatro. Deu um total de seis. Duas correntinhas, pula dois e pula aqui, ó. E acrescenta mais dois. Tá bom? Tá bom? Eu vou fazer até o final e já trago pra mostrar pra vocês e começar a próxima carreira. Pronto. Acabei a carreira, conferi tudo, tá? Já virei aqui o trabalho. Agora, nós estamos aqui, olha, nesta carreira aqui. Vai fazer o canto, um quadradinho cheio e um ponto alto aqui. Desta forma. Sempre arrematando com um pontinho baixo aqui. Um, dois, três. Vou fazer aqui apenas quatro pontos altos. Deixando dois aqui, tá? Agora, nós vamos acrescentar um quadradinho cheio pro lado de fora. Então, eu vou fazer um, dois, três e quatro. Vou pegar... Quatro não, gente. Três, desculpa. Vou pegar aqui na terceira, vindo daqui pra cá. E vou fazer um quadradinho cheio. Um. Dois. E três pontos presos. Ok? Agora, eu tenho que pular até aqui. Esqueci de fazer o último, gente. É três pontos altos presos, mais um aqui pra dar estabilidade e fechar o quadradinho. Agora, eu vou fazer, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Com mais uma aqui, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no meio. E posso fazer um pontinho alto. Esse tem que ser solto, porque se eu for prender, ele não vai ficar no meio. Tá? Porque são só duas correntinhas aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Coloco um ponto alto aqui. E prendo mais três. Vou fazer agora, vai passar direto as correntinhas pra cá. Então, são duas, mais duas daqui. E mais duas do espaço. Então, são seis correntinhas aqui. E vai fazer a mesma coisa, gente. Olha como é que ele fica. Vai ficar esse vão aqui agora. Agora, nós vamos colocar três pontos altos aqui. E fechar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no meio. E coloco um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no último. Coloco um ponto alto. E coloco mais três presos aqui pra fazer aquele quadradinho. Agora, seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Conta três daqui pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E pronto. Tá? Aí, é só repetir, gente. O que é legal é que são seis correntinhas em todo espaçamento. Aqui não, porque ele tá mais próximo, certo? Agora, aqui, são seis, são seis, seis, seis e seis. Sempre seis. Tá bom? Até já. Pronto. Fiz toda a carreira, tá? Sempre dando aquela passadinha de olho. Ok? Agora, vamos para a próxima. Nós fizemos esta aqui. Ok? Agora, eu vou fazer aqui. Aqui, eu vou ultrapassar três pontos aqui, o do meio e mais três aqui. Então, vamos lá? Já virei aqui, fiz o pontinho baixo, três correntinhas. Nesta daqui, eu vou fazer apenas dois pontos altos, ok? Dois pontos altos e duas correntinhas. Agora, eu faço aqui, olha. Eu ponho um ponto alto aqui e nesse espacinho eu vou fazer um quadradinho cheio. Prendo um ponto. Prendo outro ponto. E fecho aqui, ok? Agora, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer três pontos aqui, olha. Agora, um, dois, e três. Este aqui eu refaço. Ficam quatro. E agora, eu ponho mais. Um. Dois. E três. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto alto aqui. Vou colocar mais cinco aqui dentro. De vez em quando escapa um drento. Um. Dois. De vez em quando escapa um drento. Três. Quatro. Cinco. E coloca mais um. Então, nós vamos ter aqui um total de sete, ok? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E vou fazer a mesma coisa. Três pontos altos aqui. Dois. Três. Refaço este aqui. E faço mais três. Um. Dois. E três. Ok? E assim eu vou até o final, gente. Nós já estamos começando a fazer esta parte do desenho aqui, interno aqui. Logo, nós vamos trabalhar só essa parte aqui isolada em cada um. Ok? Vamos seguir assim até o final? Até já. Pronto. Fiz a carreira inteira. Ok? Conferi tudo. Aqui fiz do mesmo jeito, olha. Fiz os quatro pontos igual aqui. Dei duas correntinhas e só mais dois pontos altos, tá? Virei. Fiz o ponto baixo, as três correntinhas. E agora é assim, gente. Continua esses dois pontos altos aqui. Ok? Duas correntinhas. E vai aqui, neste aqui, só fazer dois pontos altos. Só isso. Tá? Então, vai ficar dois pontos altos aqui e dois aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Dou uma correntinha, pulo esse do meio e faço os outros três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui e trabalhar só esses três do meio. Vou deixar dois e vou trabalhar os três pontos do meio. Opa, escapou. Olha aqui, ó. Deixei dois, fiz três. Nossa, peguei torto aqui, gente. Por isso que ficou esse buraco horrível aqui. Vamos refazer. Então, aqui, olha. Fiz três, vou pular dois. Aqui, sabe o que aconteceu, gente? Deu uma correntinha aqui que não era pra ter. Por isso que ficou esse buraquinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho pra cá. É o desenho do meio do motivo, tá? Então, nós vamos trabalhar assim, olha. Meio do motivo e ponta. Então, são três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer aqui, porque como aquele deu aquela correntinha, ficou meio esquisito. Pulo dois e faço esses três do meio aqui, ó. Um, dois, e três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E venho aqui, tá? Eu vou ter que desmanchar aqui, gente, só pra refazer esse pedacinho aqui, que ficou feio por causa dessa correntinha aqui, tá bom? Vamos assim até o final e eu já volto com vocês. Cheguei aqui no fim, gente, olha. Não esquecer, fazer dois aqui, duas correntinhas e os outros dois, tá bom? Aí, vira o trabalho. Nesse aqui, nós estamos nesta carreira aqui, olha. Então, vai ser os dois da ponta, só que aqui já volta pro quadradinho cheio e essa aqui é igual. Vamos lá? Opa, tá apanhando da linha. Um, dois, três. Dois pontos aqui. Duas correntinhas, aí faz. Um. Dois pontos altos. O primeiro ponto alto preso. E o segundo ponto alto preso. Resolvido. Agora, aqui eu tinha feito seis. Eu vou fazer quatro, porque eu avancei dois aqui. Um, dois, três, quatro. Então, o crochê, ele se compensa, né? Se eu avancei dois pontos, eu não preciso colocar seis correntinhas. Apenas quatro está bom. Aqui eu vou repetir. Passo um pontinho alto aqui nesse buraquinho, tá? Que é o da correntinha. Pra fechar o desenho. E mais três. Um, dois, três e quatro. Agora, vem o reverso desta aqui. Eu quero que suba esses dois também. Bem, então, eu vou fazer mais um ponto alto preso, dois pontos altos presos, por isso que eu fiz quatro aqui. Trabalho esses três. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Chega aqui. Faz essa carreira praticamente igual, só colocando o ponto alto aqui. Tá bom? Facinho, né? Já volto com vocês. Pronto. Tá? Dá uma olhadinha, gente, porque é uma carreira que ela não é igual, né? E a gente pode se confundir, ok? Chega aqui, olha, não esquece, avança dois aqui pra ficar um quadradinho cheio também. Vira. E vamos ver o que que pede a nossa próxima carreira. Olha, é esta carreira aqui. E esta carreira, ela já vai dar o início pra separação do barrado aqui do motivo, tá? Então, eu vou recolher aqui com ponto baixo pra começar só aqui. Eu falei ponto baixo, mas eu não vou fazer ponto baixo não, gente. Nós vamos fazer o ponto baixíssimo. Porque vai ficar mais delicado e vai ter um acabamento posterior, né? Então, se for ponto baixo, ele vai ficar muito grosseiro. Nós vamos fazer só com ponto baixíssimo. É correntinha e laço, olha, é uma correntinha corrida aqui. Tá? Só isso aqui até o último. Chegando aqui no último, faz um pontinho baixo e nós já vamos fazer um quadradinho cheio, que é este aqui, ó. Tá? Então, eu fiz um aqui, vou prender o segundo, o terceiro e o quarto ponto do quadradinho. Vou fazer seis correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui nesse meio aqui e faço um ponto alto. O mesmo que eu fiz aqui, tá? Eu pego aqui do ponto do meio, que é o quarto ponto. E de novo. Opa! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui e faço o quadradinho cheio. Opa! Ó o baile da agulha. Baile da agulha e da linha, porque a linha fina, a agulha também, escapa que é uma coisa, gente. Fechei aqui, olha. Daqui mesmo, eu venho, viro, recolho esse aqui também com ponto baixíssimo. Correntinha e prende, ó. O crochê tem que caminhar. Se não houvesse um acabamento, eu já poderia colocar ponto baixo, mas vai ter, vai ficar bem mais bonitinho. Agora, o que que nós vamos fazer? Um total de dois, quatro, seis pontos altos aqui. Então, eu vou, um já tá na correntinha, eu vou fazer mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Deu um total de seis, contando com as correntinhas. Duas correntinhas. E vou pra mesma coisa, gente. Coloco cinco aqui dentro. Duas correntinhas. Coloca três, gente. Melhor três, tá? Pra poder fazer esse gominho aqui melhor. Uma, duas, três. Aí vai cinco pontos altos presos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. O sexto, ele tá preso aqui. Uma correntinha e daqui eu volto. Recolho um. Recolho dois. E subo os pontos altos a partir daqui. Então, eu só recolhi dois, olha. Deixa eu melhorar o foco aqui. Só recolhi dois. E vou fazer agora um total de dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Aqui dentro, então, vão ter três, tá bom? Um. Um da correntinha. Dois. Três. Quatro. Eu acho que eu contei errado. Quatro. Aqui são três. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze, gente. Onze. Desculpa. Tá? Onze pontos altos. Vem pra cá. Vira. E vai deixar agora... São onze, né? Onze. Onze menos cinco, que é o que eu vou deixar no meio pra ele ficar bem... Aqui eu pus quatro e aqui eu pus cinco. De cinco ficou melhor, tá? No acabamento final. Então, eu vou deixar três aqui. Um, dois, três. Subo as correntinhas. Vou colocar mais quatro. Um. Opa. Dois. Peraí que eu pulei aqui. Dois. Três. Três. E quatro pra finalizar. Ok? Então, deu um total de cinco contando com as correntinhas. Ficou três aqui. Três aqui, seis com cinco, onze. Fazendo isso, gente, vocês vão poder cortar a linha. Por que que vai poder cortar? Por que que a graça não tá insistindo em descer a linha? Porque vai vir um acabamento. Tá? Esse acabamento que vai vir, a gente embute essa linha aqui no meio, porque vai ficar mais fácil a execução do trabalho. Ok? Agora, o que que nós vamos fazer, gente? Todos nós vamos fazer os bicos internos, né? Então, nós vamos pegar aqui, olha. Começa o quadradinho e vai fechando esse bico. Começa aqui e vai fechando o outro bico. Até fazer todos. Fazendo todos, nós vamos fazer o acabamento externo e o nosso barrado já estará pronto. Tá bom? Eu vou fazer os meus. Não esqueçam só de continuar sempre daqui pra cá. Tá? Aqui vai começar o direito, né? Ó, eu vim aqui e vou continuar pra lá. Tá bom? E já volto com vocês já já, tá? Pronto, gente. Acabei todos os motivos e vocês estão vendo que eu deixei a linha aqui. Por que que eu deixei? Porque agora vocês vão ver na carreirinha de acabamento que eu consigo embutir isso aqui sem ter que ficar amarrando. Ok? Então, vamos começar? Pronto. Então, vamos lá. Qual que é o acabamento agora? É essa, esse acabamentinho em ponto baixo. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma carreira de apoio de correntinha pra depois fazer o ponto baixo. E como eu sempre quero a última carreira ou o acabamento do lado do direito é sempre a minha preferência, como que a gente faz? Eu vou pegar o pano de prato do lado do avesso. Aqui, olha, pelo avesso. Perdão, falei errado. Aqui pelo lado do avesso, olha. Tá vendo? E vou fazer a base das correntinhas pelo avesso, porque quando eu fizer o retorno, o crochê vai tá virado pro lado do direito do pano de prato. Ok? Então, vamos lá. O começo, gente, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão deixar esses dois aqui, sem fazer, pega aqui no terceiro. Por que isso? Porque depois eu vou encher com ponto baixo e ele vai ficar, vai ter espaço pra eu poder arrematar, tá bom? Então, a gente começa aqui com um pontinho baixo. Como daqui aqui a distância é um pouco maior, né, do que esse aqui, eu vou por quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. E prendo. A partir daqui, eu subo só com três. Uma, duas, três. Lembrando, gente, que depende muito da correntinha de vocês, tá? Se vocês acharem que a correntinha tá mais apertada, que quatro vai ficar melhor, pode fazer com quatro, tá? Eu fiz a amostra, fiz com três, fiz com quatro, fiz de tudo que é jeito. Aqui na ponta, olha o que que nós vamos fazer. Perdi a linha. Eu vou dar um ponto baixo aqui no primeiro. Vou colocar cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Que aqui em cima também vai acabamento, tá? Essa linha, essa extra aqui, nós vamos sumir com ela quando for fazer o ponto baixo, tá? Então, não se preocupem com ela, não. Pode deixá-la solta, que não vai ter problema nenhum. Então, a partir daqui, eu desço com três. Prendo três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Aqui é o meio. Nós vamos fazer igual fizemos aqui. Quatro. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver se quatro ou cinco. Quatro. Quatro tá bom. Porque isso aqui vai ficar bem esticadinho, gente, ó. Bem esticadinho. O que vai dar o charme são os pontos baixos, tá? Aí, de novo. Um, dois, três, quatro. Prende aqui. Aí, três. Prende aqui. De novo, três. Prende aqui. Uma, duas, três. Prende aqui. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo. E aí, desce igual a gente fez. Vou fazer mais um aqui por causa da parte de baixo. Três. Três. Um, dois, três. Uma, duas, três. Prendeu aqui. Quando passa pra cá, são quatro. Uma, duas, três e quatro. Prende ao meio aqui. E começa o outro. Ok? Vamos assim até o final? Já volto com vocês. Cheguei aqui na ponta, gente. Vou fazer a mesma coisa, tá? Eu paro aqui. E agora, vocês vão ver o porquê. Dá uma correntinha. E vira. Como nós vamos preencher isso aqui com ponto baixo, tem, olhem bem se vocês estão do lado do direito. Esse aqui ainda não fez o bordadinho da dona Aurora, mas é, é o direito, ó. Dá pra ver direitinho, tá? Como nós vamos aumentar agora com os pontos baixos, ele sozinho já traz pra cá. Então, o que que eu vou fazer, gente? Se eu coloquei quatro aqui, todos nós vamos colocar dois pontos a mais. Então, eu vou pôr seis pontos baixos aqui, olha. Dois, três, quatro, cinco e seis. Por que que eu quero isso? Porque eu quero que ele fique bem juntinho. Quando chega no ponto de fechamento do arco, vocês vão dar um ponto baixíssimo. Aqui não tem três, nós vamos fazer cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Vira pra cá, ponto baixo. De novo, um, dois, três, quatro e cinco. De novo, um, dois, três, quatro e cinco. E fecho. Cheguei aqui, nesse aqui, né? Aqui na amostra, vocês estão vendo que eu fiz sem picô, ok? Ele ficou arredondadinho. Esse aqui, eu vou fazer com picô que nós vamos ver como é que fica e aí vocês escolhem. Se vocês querem com picô ou sem. Essa linha que ficou sobrando, vocês já tragam ela pra cá, pra gente já ir embutindo a linha por baixo do crochê e depois só cortar o excesso. Então, nós vamos colocar direto cinco pontos baixos aqui pra fazer o picô. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. No quinto, faz o picô. Um, dois, três e quatro. Fecha aqui. E coloca mais quatro, tá? O quinto é o meio, né? Então, fica quatro, mais um pro picô e mais quatro pra descer. Três e quatro. Cheguei aqui, fecho com o baixíssimo. E aí, vai de novo. Esses daqui com cinco, dois, três, quatro e cinco. Fecha aqui. Cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro e cinco. Ponto baixíssimo. Aqui, nós fizemos quatro, nós vamos colocar seis. Vamos ver se ele vai ficar legal, porque a distância entre eles é pequena. Então, eu vou colocar seis dos dois lados e vou olhar. Se eu achar que tá bom, tá? Aí, a gente já decide pelo picô ou não. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Vamos abrir? Olha como ficou, gente. Eu gostei bastante com o picô, tá? E ele ficou bem desenhadinho. Olha na amostra como é que fica. Deixa eu mostrar pra vocês. Sem o picô. Ele fica arredondado. Fica bonito também. Tá? Fica bonito também. Mas, eu gostei do charmezinho do picô aqui, viu? Amei. Tá? Eu vou fazer essa carreira inteira colocando o picô aqui. Então, eu vou trabalhar tudo isso aqui com ponto baixo. E já trago pra vocês verem o trabalho finalizado. Tá bom? Até já. Prontinho, gente. Olha que coisa linda que ficou. Então, esse acabamento aqui com o picô, ele dá o formato mais bicudo pra esse desenho. E sem o picô, ele dá o formato mais arredondado. Tá bom? Aqui, gente, é tudo questão de gosto. Se vocês quiserem que essas argolinhas abram mais, aumenta o tanto de correntinha aqui, tá? Ela fica mais arredondadinha, mas façam bem cheinho de ponto baixo. Isso é tudo uma questão de gosto, tá? Como vocês quiserem proceder, é só fazer padrão em todos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que façam lindos panos de prato, tá? Não esquecendo de deixar o like se vocês gostaram do nosso trabalho, ok? Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.